Caralho, mano, eu fui pra cima dele, fiquei com maior medo porque chegou um Trandall do lado dele Ih, matamos o geral, só vai, só vai, só vai Vale, parei, nossa, eu falei, mano, esse cara é um mapa Na hora que eu peguei e pulei na adaga tinha um Trandall junto na Fog, velho